Saudações. Nem sempre as pessoas contam como conseguiram realizar os seus sonhos, mas comigo é diferente. Há alguns anos confiou no Standard Bank para comprar a minha casa e agora vou poder utilizá-la como minha fonte de investimento. Deve estar confuso, mas eu explico. O Standard Bank lançou o Act of Release, um produto que possibilita ao cliente beneficiar de um financiamento. Isto é bom. O financiamento serve para qualquer finalidade. Ampliar o centro-costes, fazer investimentos, adquirir novas propriedades ou construir. Conheça o Act of Release e veja como o seu imóvel pode garantir o financiamento que precisa. Obtenha até 70% do valor do imóvel para investir onde quiser. Standard Bank. Seguindo em frente. Tive o maior orgulho em compartilhar consigo como realizo os meus sonhos. Conto sempre com este banco.